E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai reagir ao Homem-Aranha 2099 do M.H.Rap, beleza? A gente já trouxe desse personagem, só um, desse personagem. Lembrando que tá saindo vídeos diários lá no nosso canal de games. Só ontem que o David fez uma última live de FIFA pra ser despedida, galera, né? Ó, é meus amigos, top zero, hein? Ó, a partir de hoje vai sair os vídeos, beleza meus amigos? Não sabemos ainda o horário específico, mas quando a gente souber uns horários específicos, a gente vai colocar lá na comunidade daquele canal, beleza? Então se você não é inscrito, se inscrevam lá. Se você não é inscrito na Plantaforma Roja, se inscreve lá. Se inscreve, live de segunda a sexta e a gente faz durante a noite, tá bom? Também. Se você não é inscrito também lá na Kik, se inscreve lá também. Deixa eu ver qual mais. A gente ainda não migrou pra lá, mas quando a gente migrar de vez, vocês serão avisados, beleza? Canal de vlog, se inscrevam lá. Canal de vlog também, inclusive a gente vai gravar vlog essa semana aí já pra trazer conteúdo lá pra vocês, tá? Verdade. E vamos que vamos, meus amigos, tudo vocês encontram aqui na descrição do vídeo, tá? Verdade. E se você quiser comentar qual vídeo você quer ver aqui, a gente traz tudo baseado no que vocês deixam nos comentários aqui do Yutoba, tá bom? Verdade, meus amigos. Bora pro vídeo. Bora. Bora, meus amigos. Homem-Aranha 2099. Meu Deus, mano. Vivo na era da tecnologia Tenho preso a cigarras e até enxergo no escuro Reuni o aranha agora, só pensar em uma saída Uma terra onde não havia herói do Rio Sujo E eles me confundem com vampira Por ser meio sombrio, até por não ter coração Não foi uma aranha rara que ficou migal A área genética foi mudada, rapaz, uma explosão E na sua mente eu sei que eu sou vilão Garoto, olha ao redor, não vê que eu sou o chefão Para proteger seu mundo, o multiverso e o futuro Quebra de eventos canônicos, não se repetirão O inferno do homem eu tenho sobre o meu comando Isso é isso Protejando o multiverso, monitorando o mundo O inferno é 2099, é o homem a aranha do futuro Tá preso na rede, enrolado no gazu No poço de areia, tá cusperando esse furo Eu era engenheiro da GMAX nas antigas Um gênio da genética com renome na pista Eu liderava um projeto da fisiologia humana Mas fui pressionado a executar com cobaiadiz O condenado morreu durante o experimento Eu fui contaminado pelo meu próprio pai Caraca Que foco, velho Eu comecei a me transformar E meu corpo modificar Me tornei um 99, agora nada me acompanha Entre escolher um e todos os mares, o que você fará? Eu não vou deixar você fazer tudo desmoronar Todos nós sofremos com a perda daquele que ama Se eu perdi minha família, até tentei recuperar Em outra realidade, substitui meu eu Mas tudo ali se foi também, eu não pude mudar Todos eles morreram, eu sei que você percebeu Felizmente é algo que todo aranha vai passar É você que vai mudar Tá pensando que cê é quem vai me feitar Você pode até correr, mas eu nunca vou descansar Se colocar tudo a perder, me agarrar Vou te alcançar Já vai ter mancha, vale, mancha, não se soa Medo crime, tá pro crime, mas não vai contar vitória Medo verde, rindo, creme, agora sou só memória Até o simbião te vendo, já caiu na trajetória Nem sou da zoeira, eu sou da raiva e se virar Se siga, 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 tem a cor, não me balanço na cidade Muita agilidade, atacando com brutalidade Perente de qualquer aranha, matar não é novidade Eu sou o maior porque eu tenho O império de uma aranha, eu tenho sobre o meu comando Vida, sociedade, araquimida, se formando Várias raridades, vários bilam, vários planos A Laila sabe que eu sou tipo Tony Stark Atravessa no portais, através da aranha velha Chuta na bunda da porta e de volta pro seu universo Eu sou foda, não é, o visual é complexo E segue que eu te lhe dar Spider-Man 2099, o Homem-Aranha do Futuro Com cabeça de terra, vem pra te deixar seguro Frontejando o multiverso, monitorando o mundo Spider-Man 2099, o Homem-Aranha do Futuro Tá preso na rede, enrolado no casuto No poço de aranha, tá cuscando nesse puro Vivo na era da tecnologia Tem empresas em gás e tá enxergando no estudo Reuni o aranha velho, só pensando em uma saída Não há terra onde não havia heróis, eu ressurjo E eles me confundem com vampiro Por ser meio sombrio, até por não ter coração Sem o dono escala a parede, eu rasgo e subo na marra Com as garras, te da aranha é minha percepção Caraca, acabou assim Eita, pega Eita porra, meus amigos Receba, pai Receba Nossa senhora O que acontece Gostei pra caraca Com certeza esse é um... É assim, é o segundo que a gente reage Mas eu achei super completo Trouxe a história do passado dele E que pra gente, novidade total A gente ainda não achou o filme Vamos assistir em breve com vocês em live, inclusive Verdade É, só que cara Ficou sensacional É, gostei que ele citou o passado dele, né Como tudo aconteceu e tudo mais Falou mais dos poderes dele também Dos poderes também E esse bagulho que ele tem todos os homens-aranhas Tipo, no comando dele, né Nossa, sensacional Nossa, mano O cara é brabo Apelão demais, cara Nossa Meus amigos Mano, gostei demais do M.H.F Mano, parece que quando a gente começou Tal, aqui no Youtube e tal Vocês indicaram pra gente os rap do Dragon Ball do M.H.F E mano, parece que eu tô vendo aquela pegada Dos Dragon Ball Essa vibe, mano É, meu favorito Porque ele consegue Narrar super bem, mano Trocadilha, foda Sim, nossa Tá super completo, sério Meus amigos, mano E se você não assistiu esse filme Espera pra assistir com a gente, meus amigos Que vai ser sensacional Tô muito no hype Quero ver esse personagem Quero ver o M.H.M.R.S Quero ver todo mundo Vai estar só piseira Esse filme deve estar sensacional Comenta se você chegou a assistir o filme Ou ainda não É, verdade Se você já foi no cinema Se você foi assistir no cinema Beleza Outra coisa O que você achou também Isso Se vale a pena Exato Já deixa na agenda aí Pra assistir com a gente em live Caso você não tenha assistido Ou mesmo se você assistiu Assiste com a gente de novo A gente vai avisar lá no nosso Instagram A gente sempre avisa a programação Lá no nosso Instagram Porque lá é tudo em tempo real Chega pra vocês mais rápido, né E outra coisa, meus amigos Ó, vamos deixar no final aí O nosso canal de games Só pra vocês verem Os joguinhos que a gente tá jogando Beleza? É Tamo junto, então Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau